E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vocês vão acompanhar comigo os preparativos pra minha véspera de Natal. Então assim, amanhã dia 24 é a véspera de Natal, amanhã no caso hoje no dia que vocês estão assistindo. E eu... Que oração? Ai, não sei que oração, mas tá de noite e eu vou fazer meus preparativos. Então ó, o que que eu vou fazer? Só arrumar aqui a minha bancada, a minha bancada não, a minha pira. Pra ficar toda desarmada e eu preciso de organização aqui pra me começar os preparativos, né gente? Bom, deixa eu ver se tá ali. Tá choque. Eu vou... Ai merda. Eu vou é... Hoje descolorei o meu braço. Então ó, eu descolorei faz pouco tempo, antes da minha última viagem, pra falar a verdade, mas ele já tá crescendo os pelinhos aqui é... Na minha cor natural tá saindo descolorante e eu vou descolorir ele de novo. Então, tô aqui com o kit. Eu nunca usei esse kit, gente, pra falar bem a verdade. Eu não sei se ele é bom. Da última vez, eu comprei um kit que eu sempre compro. Porque teve uma vez que eu comprei um kit e era horrível o kit. Ele não descoloria. Eu acho que ainda tem do kit que eu uso. Eu uso esse daqui, ó. É muito bom, mas hoje eu não achei ele. Aí a gente vai comprar outro. Mas eu acho que ainda tem um pouco. Eu já tenho um pouco. Eu vou tentar descolorir com esse. E aí, se não... Deixa eu ver se tem pós-ponente aqui, não. E aí, se não der pra descolorir com esse... Eu descolor... Eu acho que é assim que fala, né? Eu vou descolorir com o outro. Deixa eu ver se tem aqui. Tem. Bom. Preciso de água. Água é um pouco de nada. Tem aqui. É, não sei se isso aqui é bom. Enfim. Vou descolorir aqui com esse daqui. Se não der o tanto, eu vou descolorir com o outro. Então, eu já vou deixar ali esse kit aqui. E também como depilar. Então, você vai começar comigo. E eu também hoje vou ralar meu cabelo, gente. Então, eu vou aqui amarrar meu cabelinho. Pra começar, né? Descolorir essas coisas. E depois eu vou desamarrar. E também, ó. Tô aqui com um biquinizinho. Na verdade, não é nem um biquini. Eu que fiz com um biquini. A parte de baixo... Deixa eu pular pra mostrar pra vocês. A parte de baixo é de um biquini. A parte de cima não. Tá na pé, tá um topzinho. Mas, eu coloquei ela. Como precisa, precisa de biquini. Vamos que vamos. E eu também vou lavar... Ah, eu achei ela aqui oxigenada. Essa aqui. Essa aqui. Vou lavar hoje meu cabelo também. Então, deixa eu ver se os cremes estão ali. Tem condicionador. Só não tem o shampoo. O shampoo tá aqui. E é isso. Vamos que vamos. Apera esse. Vou amarrar meu cabelo. E já volto com vocês ali dentro do bicho. Bom, gente. Já tô aqui. Agora eu vou... Ignorei a gelatina no fundo. Mas agora eu vou descolorir meus pelos. Fiz um copzinho, né? Porque eu não tô afim de descolorir meu cabelo também. Com pó descolorante de branco. Corpo. Então, vamos lá. Ó. Como eu falei pra vocês, eu uso essa marca aqui. Pra descolorir. E... Porque, assim, gente. É a melhor. De todas que eu já comprei. Essa é a que descolorei mais rápido. E é melhor, assim. De todas as que eu comprei. Porque uma vez eu comprei uma aqui. Eu demorei mais de uma hora pra descolorir. E mesmo assim, não descolorei tudo. Descolorei nem metade. Mas eu acho que não vai dar só com essa. Você que... Que abrir essa outra e misturar aqui. Porque, ó. Ó o tantinho de pó descolorante que tem. Não tem muito. E não vai dar pra me dar os dois braços. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu colocando a água oxigenada. Ai, acho que eu coloquei muito. Pra ficar o pó. Nossa, gente. O cheiro disso aqui é muito forte. Ai, que eu consegui pegar a espátula com a minha unha. Pronto, consegui. Vou mexer agora. Fazer uma misturinha. Tem que passar para finais. Pra não começar a coçar. Vocês sabem que quando... Normalmente, assim. Comigo, na verdade. Contando pra vocês. Toda vez que eu não passava parafina. O óleo de... Era óleo de coca, eu acho. No meu braço. Ela sempre coçava e ardia. Ai, agora com a sua parafina. Não coço nem antes. Nem de um fio. Mas tem que passar. É, vamos. É, gente. Só esse aqui não vai dar, não. Olha o tantinho que tem. Não vai dar, não. Vou ter que abrir o outro pente. Deixa eu abrir aqui. Eu nunca... Nem usei esse aqui. Mas vem bastante. Olha o que é um tipo a escurante que vem. Comprado com o outro. Olha isso. A diferença, gente. Tem bem pouquinho esse. A água não precisa que tem bastante água oxigenada ali. Ai, tem que abrir aqui com o outro. A água não precisa que... Porque... Odeio abrir assim. A água toda... Nossa, um pouco pós-colorante para todo lado. Mas abre. Ai, tem um cheirinho melhor isso aqui. Vai recolocar aqui. Ai, viu o bolo na minha nariz? Respirei. Ih, eu coloquei muito. Gente, parece maisena. A consistência do pó. Deixa eu colocar mais água. Nossa, parece muito maisena. Colocar mais água. Eu coloquei muito pó-colorante. Ai, Jesus. E aí, esqueci de tirar meus anéis. Senão fica tudo preto, gente. Não... Não descolor... Descolora... Desculpa. Gente, não vai descolorir os seus pelos. Com nenhum anel, colar, essas coisas. Porque assim, ela fica preto. Depois... Já é a experiência própria, viu? Depois os meus, eles saíram. Assim. Mas mesmo assim, ficou preto, eu fiquei desesperado. É melhor não arriscar. Bom, eu acho que agora dá. Eu não tenho muita certeza. Mas eu acho que dá. Qualquer coisa, eu passo mais. Deixa eu colocar as coisas aqui para fora. E passar a parafina. É como se fosse um gelzinho que você passa. O cheiro é muito gostoso. Sinto dor. Passa até aqui em cima, gente. Porque eu tenho muito pelo, ó. Como vocês podem ver. Eu tenho muito pelinho. Muito. Olha isso. Então, eu tenho que passar em tudo. O ruim é que demora um pouco, né? Para descolorir. Então, eu sempre faço assim quando eu estou... Antes do banho. Porque não pode molhar, né? Como vocês sabem. Não pode molhar antes de descolorir. Então, eu sempre passo antes. Eu acho que eu passei um pouco desse lado aqui. Bom. Mas que é isso? Agora eu vou aplicar aqui. Vou mostrar para vocês aplicando. Olha, a gente trouxe um pouco mais para cá e baixou um pouco. Para mostrar para vocês aplicando. Aqui está o potinho. Está grudando em tudo, né? Bom, agora tinha uma toalha aqui. Do meu lado. Porque está grudando a minha mão em tudo. Essa parafina é muito grudante. Parece um óleo. Olha isso. Vou pegar aqui, ó. A misturinha que a gente fez com pós-colorante. E com a água oxigenada. E vou passando. Eu odeio passar. Eu vou passar com a mão, gente. Eu odeio passar com a espátula. Só uso a espátula para mexer. Mas, para aplicar na pele, eu passo com a mão. Acho que eu passei muito. Não, não. Está bom. Está sendo tudo. O unha que agora eu estou com uma unha grande. Então, vai entrar em tudo debaixo da minha unha. Aí, ela saiu voando já. Bom que agora eu consigo ver na câmera. Não precisa. Não precisa. Essa unha não precisa. A gente acha que eu estou exagerando. Não vou me sentir mais. Vou passar aqui. Aqui atrás ainda não tem nada. Está vendo? Vou passar aqui também. Olha. A gente acha que está indo, viu? Tá vendo? Acho que só mais um pouquinho aqui E acho que desse lado não já foi Já tá bom Eu já tô vendo descolorindo um pouco Tipo, essa marca é muito boa Ela descolorindo muito rápido Porque é a mojeta da minha blusa aqui do lado Tá certo Olha debaixo da minha unha Ela tá cheia de coisa Eu acho que eu fiz demais, viu Eu acho que eu fiz muito Muito mistura Mas o bom é que depois minha mãe também vai descolorir Os dela Aí se ficar um pouquinho mais não tem problema Que ela usa Ó Gente, isso aqui era de olho Olha, tem Cara, tem coisa no meu olho É que agora eu não consigo nem tirar Mas tem coisa no meu olho Passar em cima da minha tatuagem Tem pelo aqui também No começo do que? Com o momento de passar em cima da tatuagem Gente Eu tinha acabado de fazer Mentira Eu tinha feito uma semana antes Aí eu fui descolorindo meus pelos, né E eu fiquei morrendo de medo De passar em cima da tatuagem Não aconteceu nada Na verdade ficou mais preto Do que tudo Eu acho que Como eu tava com os pelinhos Todos branquinhos Deu pra ver melhor a tatuagem Aí deu a impressão Que tava mais pretinha Mas na verdade não é lindo não Olha, aqui na barriga Eu também passo Só que assim Só que Aqui na barriga Eu também passo Tá vendo? Também descoloro Só que Não precisa de tanto Então acho que eu vou passar só Aqui onde cresceu Aqui em cima não cresceu não É só aqui mesmo Aqui também cresceu um pouquinho Deixa eu baixar um pouco Ó, aqui cresceu um pouquinho Tá vendo? Bem assim Deixa eu baixar um pouquinho Então eu vou passar só aqui Eu normalmente passo na barriga toda Porque eu tenho muito pelo Então não é só aqui Que eu tenho pelo Tenho na barriga todinha Mas eu acho que não preciso Gente Assim acho que já tá Já vai resolver É isso Agora eu vou só esperar Descolorei tudinho E volto aqui com vocês Pra tirar E depois já começar a me depilar E lavar meu cabelo Gente, voltei Eu já tirei com a espátula Aqui desse lado E agora eu vou tirar Desse lado o resto Tá vendo? Ah, tem um pouco aqui ainda E eu sempre tiro com a espátula Primeiro, gente E depois eu vou Tirando Abre o chuveiro E aí a gente O resto da gente Tá aqui na porta Quero limpar Então, ó Eu termino de tirar aqui Olha onde manchou, gente Manchou tudo Enfim Arrindo o nariz Eu vou agora Abre o chuveiro Terminar de limpar E vou lá Ficar com vocês Pra Pra mostrar O resto E aí, gente Agora eu vou me depilar Então eu sempre faço assim Eu vou te dar pra vocês E vou me depilar Não vou mostrar, né? Ficar o chuveiro Vai estar ligado Tudo tem que fechar Que importa Mas eu passo o creme Na minha perna E depois eu passo a julete E vou tirando Eu sempre faço o creme E vou tirando com a julete E também com o chuveiro Primeiro ligado Então é isso Essa é a dica Que a pele fica mais vazia Não tira só com a água É isso Vou me depilar agora Gente, olha Já lavei meu cabelo Ainda tô com o biquíni aqui E também já me depilei Ó, desconei meus pelos braços Aí eu tenho um negocinho aqui Deixa eu tirar Ai, saiu Ó Tá bem Bem amareirinho E agora Eu vou secar meu cabelo Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente Porque Pra mim ficar muito longo E o vídeo Só vai ficar muito longo Mas É Amanhã vai ser durante o Natal Eu gravo pra vocês Deixa eu mostrar Meu rosto Eu gravo pra vocês Aí pro canal Conviste comigo Lá na véspera Porque vai ter muita coisa legal Então acompanhem É isso Um super beijos E Tchau Fui Tchau 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 Tchau